Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Estamos sempre aqui entrevistando pessoas importantes, pessoas que têm uma atuação destacada nas periferias brasileiras e trazendo esse olhar, esse saber para diferentes áreas e atingindo ali o trabalho junto ao poder público, conectando, portanto, as periferias com o centro decisório. E hoje recebemos Tainá de Paula. Tudo bem, Tainá? Tainá, seja bem-vinda. Tudo bem, Zair. Obrigada pelo convite. Salve, Vida Longa, o Reconexão Periferias. A Tainá é amiga aqui do Reconexão Periferias. E, além disso, a Tainá é vereadora pelo Rio de Janeiro, eleita pelo PT, mas, recentemente, ela foi convidada e ocupa a Secretaria do Ambiente e Clima da cidade do Rio de Janeiro. A Tainá é arquiteta e urbanista. Você fez pós-graduação também em patrimônio histórico. Sim, sou especialista em patrimônio cultural, mestre em urbanismo, tenho uma vida aí na academia. Que legal! Ela é mãe da Aurora. Exatamente. E ela é nascida num bairro conhecido como Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Então, ela vai nos contar um pouco sobre essa experiência de ser secretária numa área tão estratégica, num governo de frente ampla, não é? E num Estado com tantos desafios como é o Estado, a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, com certeza, mas estamos falando aqui da cidade, a cidade maravilhosa que a gente tanto gosta e sempre está torcendo pelo melhor. Por falar nisso, numa entrevista recente, Tainá, você disse que o Rio não é uma cidade adaptável. Essa é a sua frase. Você comentava sobre mudanças climáticas e alterações que essas mudanças trarão ao desenho da cidade do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, a elevação do nível do mar vai mudar ali o perfil da costa da cidade. E aí, eu queria te perguntar, isso não é uma previsão um tanto sombria? Isaías, primeiro, um salve novamente, um prazer estar aqui. A gente pensar o Rio de Janeiro, não só o Rio, né? A gente está falando de uma cidade que é uma cidade metropolitana, uma cidade metrópole, uma cidade que dialoga com um setor de sociedade tão numeroso. Acho que é desafiador a gente pensar os desafios urbanos à luz das nossas grandes cidades que não versam apenas sobre o Brasil, mas também desafios mundiais. Não à toa que Rio, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte figuram aí como cidades de estudo e de diálogo internacional para os desafios do século XXI. E quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente precisa falar de uma cidade que passou por um processo pós-escravista e desenvolvimento econômico e urbano do século XX sem dialogar o seu desenvolvimentismo, sem dialogar a indústria 4.0, sem dialogar bem as suas periferias e as suas favelas, e que não foi resolvendo, do ponto de vista pragmático, os seus problemas, os seus enclaves, as suas questões. Se a gente for pensar o empobrecimento urbano, a periferização urbana, o Rio de Janeiro tem talvez um dos maiores repertórios de projetos urbanos, projetos de moradia, tanto projetos de piloto como projetos de larga escala, mas que, ao passo desse mais de um século de debate de estratégias e desenhos, de estratégia, não conseguiu chegar a uma definição que é 25% do seu território ainda mora em áreas vulneráveis, em áreas periféricas de grande vulnerabilidade socioambiental. 40% do território do Rio de Janeiro já passou por alguma crise climática ou alguma grande ocorrência climática que não resolveu, estou falando sobre deslizamentos, enchentes e, obviamente, desabamentos, de desastres maiores, como recentemente que a gente passou em Acari, no bairro de Acari, Jardim América e Pavuna. E aí, quando a gente afirma concretamente, olha, o Rio de Janeiro tem um lugar de inviabilidade de adaptação nos seus bairros, nas suas áreas mais críticas, e aí estou falando daquelas regiões da Baixada de Jacarepaguá, e estou falando das encostas mais íngremes, aquelas áreas de risco que, tradicionalmente, a gente falou muito, debateu muito ao longo do século XX e não resolvemos, remove ou não remove, realoca ou realoca. Qual é a discussão qualificada que a gente vai ter de alternativa à produção de moradia à luz da crise do morar, da crise do habitar? A gente sai de um grande ciclo de produção do Minha Casa Minha Vida, que, inclusive, foi promovida pelo governo Lula Petista, e a gente volta ao ciclo, nesse Lula 3, com os mesmos problemas, com as mesmas contradições colocadas. O que a gente faz com o nosso déficit habitacional do risco? O que a gente faz com as áreas de Baixada que estão equivocadamente ocupadas? E aí eu acho que tem um grande buraco, um grande gargalo da gente trazer soluções mais adaptadas e mais antenadas aos desafios do século XXI, como é que a gente fala das soluções baseadas na natureza, como é que a gente naturaliza a perda dos nossos rios e lagoas, só 6% da nossa água, do como um todo, a nossa água acessível, não estou falando do lençol freático, estou falando dos nossos corpos hídricos, são, de fato, potáveis. E aí a gente está falando de uma cidade que está encerrada, literalmente, entre a encosta e o mar, que tem uma série de rios, que tem, inclusive, um rio que deu origem ao nosso indivíduo, o carioca, é o sujeito que se banhava e que se relacionava com o rio carioca ainda no século XVI, mas que hoje nega a sua água, nega a sua verve, a sua vocação de ser uma cidade encerrada entre a floresta e o mar. O Rio de Janeiro perde, na verdade, a sua grande potência de pensar ser uma cidade que é protagonista de uma outra relação com o desenvolvimento e aí pensar, de novo, mais uma vez, esse desenvolvimento sustentável, pensar as suas áreas que são, na verdade, áreas de proteção, deveriam ser áreas protegidas e estão equivocadamente ocupadas, e aí pensar a região das Vargens, pensar as regiões que deveriam ser extensão da floresta, tenho falado muito disso, usando o Krenak como exemplo, como é que a gente fala das reflorestanias urbanas, como é que a gente fala, de novo, em construir florestas em solo urbano, que é algo que a gente chegou a radicalmente dizer que era impossível, que era imaginável nos anos 70, nos anos 80, quando a gente sonhou no nosso planejamento urbano em hiperurbanizar as cidades, a gente retirou as áreas rurais do nosso planejamento urbano, dos nossos planos diretores, em grande escala nos anos 80 e 90, e do pós-pandemia, a gente tomou um golpe, um golpe da crise alimentar, um golpe da crise hídrica, da falta de acesso à água, da falta de recursos hídricos, da falta do acesso ao saneamento, a gente tomou um golpe do Fique em Casa e Lave as Mãos, do diálogo que foi o seguinte, quem é que tem casa, que casa é essa, que não passa a Covid, mas que protege do vírus, a gente chegou a uma reflexão que é, opa, eu preciso ter um ponto de não retorno, dizer que essa cidade não contempla mais as necessidades desse século XXI, as necessidades urbanas desse século XXI, e eu preciso ter um meio do caminho, eu preciso ter uma cidade cada vez mais responsável com o campo, com o alimento, com o produzir, porque a crise alimentar e a crise hídrica vêm aí, eu preciso ter uma cidade que também tenha a sua responsabilidade no aquecimento global e na sua emissão de gases de efeito estufa, ou seja, eu preciso neutralizar com mais árvores, mais árvores e mais árvores tudo o que eu emito, tudo o que eu produzo, tudo o que eu destruo, tudo o que eu destruí, tem o passivo de destruição, e não necessariamente na nossa cabeça, do conservacionismo, do debate ambiental brasileiro, eu provoquei uma ideia que era o seguinte, na cidade eu posso tudo, na cidade eu sou irresponsável do ponto de vista ambiental, porque aqui fica o desenvolvimento, e lá no campo, lá na floresta, os indígenas, uma ideia romântica de distância dessa floresta e quase que de negação da floresta, lá que está o debate da preservação e das nossas prioridades ambientais. Isso acabou, isso não pode existir mais na lógica ambiental do século XXI. E agora? Eu preciso neutralizar, eu preciso neutralizar, eu preciso resolver o meu meio ambiente na cidade, que é a fonte do meu resíduo sólido, é a fonte da minha grande produção de larga escala, é a fonte da minha ausência de qualidade ambiental, e é inclusive a fonte da depredação do meu campo e da minha floresta. Se eu for parar para pensar, os grandes celeiros habitacionais, as grandes concentrações habitacionais estão na cidade, e a cidade consome de um campo, a cidade impõe um modo extrativista, extremamente produtivista de um campo que se pauta na proteína animal, que se pauta no desmatamento, que se pauta na pecuária e na agropecuária extensiva, e que se pauta na destruição. Ou seja, se eu não resolvo a minha cidade, não tem campo e não tem floresta. Então, secretária, você falava de um século, de caminhos equivocados da urbanização da cidade, provavelmente se referia ao bota abaixo do prefeito Pereira Passos, em 1924, realmente, 100 anos. E falou também de um ponto de não retorno, tem retorno a o que fazer? E esse mandato, essa gestão, tem algum projeto que pode dar início a isso? A esse novo rumo? Claro. Isaías, eu estou muito dedicada aqui no Rio de Janeiro a fazer dois movimentos. Como é que a gente aumenta as nossas capacidades de entrega concreta na cidade do Rio de Janeiro? Como é que a gente diminui, por exemplo, a nossa escala de emissão de gases, que é algo que a gente está conseguindo produzir aqui na cidade, e eu vou falar um pouco sobre isso, melhorando o nosso manejo de resíduo sólido, fazendo uma discussão de replantio em uma maior escala. Isso tudo a gente está tratando de fazer, traduzir em dados e projetos mais intensos. E, na outra ponta, a agenda do simbólico, a agenda que vai nos levar até 2030 e a agenda que precisa nos guiar até 2050, que acho que são dois pontos-chave cruciais para a gente disputar a agenda ambiental. Falando primeiro da agenda concreta, eu estou muito empenhada da gente organizar o nosso cadastro de emissões, quais são os grandes setores produtores de emissão de gases e efeitos de estufa na cidade, e aí eu já destaco dois, a gente tem o grande vilão que é a indústria como um todo, a gente tem aqui algumas refinarias e um setor industrial que ainda não fez a sua transição ecológica e energética e a gente tem feito acordos e termos de ajustamento de conduta para que essas empresas façam a sua transição ecológica até 2030 e até 2050, ou seja, colocando, implementando filtro nas suas turbinas, implementando projetos de reflorestamento numa lógica que é de obrigatoriedade, porque eu acho que a gente também começou a arranjar a discussão ambiental ou na lógica do mercado de carbono, eu emito aqui, eu compro o carbono lá, não quero aqui ser uma crítica ferreia ao mercado de carbono, eu acho que também é um caminho, mas que precisa vir acompanhado de uma agenda de responsabilização de reparação ambiental, que não é algo que o mercado de carbono gosta de tocar, na verdade, greenwash, que a gente chama, lavagem verde, faz o seguinte, me dá aqui os créditos, eu faço algumas ações aqui para o inglês ver e está tudo pago, está tudo resolvido, não adianta nada você comprar o crédito e você não ir diminuindo a sua emissão acompanhando a lógica da acreditação do carbono. É como comprar uma indulgência e continuar cometendo os mesmos pecados. É a tal da medida compensatória que não compensa coisa nenhuma, falando aqui o bom português. Na outra chave, é importante a gente falar do transporte. Eu entro na secretaria com dois grandes problemas. O prefeito Eduardo Paes tinha acabado de fazer uma grande compra em ônibus, a gente tem aqui um sistema BRT que recebeu um grande investimento inclusive do governo federal e investiu num ônibus a diesel. Eu falei, olha, gente, vamos pelo menos fazer, comprar um filtro e adaptar os nossos ônibus e a gente consegue adaptar essa leva de novos ônibus para um ônibus com capacidade, suporte para dar conta da filtragem da emissão de gases que ele produz. E, claro, colocar atrelado à contratação dos novos ônibus do Rio a partir de agora, todos eles a partir do combustível de energia limpa e com todas as possibilidades, hidrogênio verde, biodiesel e por aí vai. Na outra linha, como é que a gente acelera o reflorestamento do Rio? E o Rio de Janeiro tem um dado curioso que não é uma das cidades com menor capacidade de reflorestamento, não. A gente consegue dar conta aí de 40, 45 hectares por ano em média. Mas a gente tem, por outro lado, uma capacidade de desmatamento muito grande que chega aí a 100, 120 hectares ano. Ou seja, eu caminho na minha capacidade de florestar com menor densidade da minha capacidade em comparação à minha capacidade de desmatar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando as florestas que a gente já tem, aumentando a biodiversidade, implementando novas espécies, aumentando a capacidade de neutralizar os gases de efeito estufa das nossas florestas existentes. e aí tem várias. Eu tenho as duas maiores florestas urbanas do mundo e toda a composição de matas, bosques que acompanham essas duas florestas, que são a Floresta Nacional da Tijuca, o Parque Estadual da Pedra Branca. E, ao lado disso, implementando a tecnologia que a gente antes só usava no campo, que é a inteligência artificial e a utilização de drones para construir florestas, vamos dizer aqui no bom português, para todo mundo entender, florestas artificiais, com plantio artificial, mas que se aceleram no tamanho da nossa pressa. A gente precisa ter mais árvores até 2030 e a gente precisa ter mais árvores até 2050. Não podemos esperar o plantio natural e o plantio mecânico dos nossos mutirões de reflorestamento. Então, a sua gestão, secretária, está usando mecanismos como lançar sementes por drones? Sim. usar a inteligência artificial para indicar as espécies que faltam em determinados biomas, em determinados bosques, pequenas florestas, que foram, inclusive, já objeto de reflorestamento, mas em processos anteriores. Antigamente, era muito comum nós termos uma espécie, no máximo duas espécies, porque antes a ideia era que justamente ter sombra e ter o verde, ter a árvore, ter o componente árvore numa floresta primária já era suficiente. Eu quero garantir que a gente tenha uma floresta secundária, uma floresta densa, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, para que, de fato, a gente consiga ter densidade vegetal, que é o que me garante a minimização, a neutralização desse gás carbônico que está disperso na atmosfera. Posso interromper? Existe uma conta? Claro. Você já ia falando em conta, era isso um pouco que eu ia te perguntar. O que já foi feito em termos de reflorestamento, você falava em métrica por hectares, nesse primeiro ano de mandato, e qual é a meta? Você fala muito em 2030 e 2050. Eu acho que está atrelado um pouco com as metas... Globares, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Que meta que o Rio de Janeiro tem para 2030 e 2050 nesse quesito reflorestamento e o que já foi feito? Claro. A meta para 2030 é dobrar a nossa capacidade de plantio. Hoje, eu pego a secretaria com 30 hectares por ano, que foi plantado em 2022. No ano de 2023, quando eu assumo a secretaria, a gente planta 45 hectares. Eu já quero, no 2024, chegar no final do ano plantando 70 hectares. E estou dizendo para você que até 2030, a nossa meta no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio é literalmente dobrar, fazer uma conta de uma. como é que a gente chega a 90 hectares por ano a nossa capacidade de plantio. E aí, a gente começa a acompanhar o nosso desmatamento. E aí, o desmatamento vem basicamente de três setores. Construção civil, milícia e crescimento linear das favelas dos territórios vulneráveis existentes. e esse hoje é o menor componente. O que já foi uma preocupação ambiental no Rio de Janeiro, nos anos 60, nos anos 70, principalmente, onde a periferia cresceu de forma muito acelerada, hoje já não é uma realidade. Existe um crescimento muito mais vertical do que horizontal da favela, do que horizontal da periferia. A nossa discussão são principalmente os territórios de loteamentos irregulares na franja entre Rio de Janeiro e Baixada, em territórios que são loteados por uma milícia que migra dos seus serviços informais, o gato net, a venda do gás, e passa a vender lotes. Essa é a nova dinâmica de ocupação territorial do Rio e, claro, nas franjas ambientais, seja nas unidades de conservação, seja nas áreas de risco, as áreas que são de Baixada de Rio, enfim, as áreas que não estão disponíveis de modo formal ao estoque imobiliário. E a milícia vai lá, loteia e vende aquilo abaixo do valor do mercado. Mal comparando, não sei se todo mundo ficou sabendo, em 2019 a gente teve aqui uma grande onda de calor que ocasionou, que gerou uma concentração, uma massa de ar que ocasionou uma grande chuva e nessa grande chuva nós tivemos alguns prédios derrubados e o bairro ganhou um destaque, o bairro da Musema, que é um bairro, basicamente, todo ele construído pela milícia do Rio. Esse hoje é um grande problema, é uma grande questão. E não é só uma questão do Rio, é uma questão do Brasil, se a gente pensar hoje. A crise do desmatamento, a crise do processo extrativista do Brasil com a crise Yanomami, a gente viu recentemente a execução de Negra Pataxó, existe uma crise da terra impulsionada por setores paramilitares, narcomilicianos que operam, claro, a lógica da droga e do grande narcotráfico, mas também ter interesse territorial na venda de territórios e na expropriação de determinados territórios. A disputa da terra ainda continua sendo uma grande questão no Brasil, inclusive na pauta ambiental. Numa outra lógica que não falei, complementando um pouco o que você falou, da pergunta de como é que você está atuando. Eu falei das frentes pragmáticas, como é que a gente neutraliza o carbono, como é que a gente dá conta dessa crise e qualifica melhor a nossa atuação de proteção e conservação ambiental. Do outro lado, a gente fez algo muito estratégico, que é aumentar a nossa capacidade de debate ambiental na cidade. A gente ampliou o nosso programa de educação ambiental criando dois programas específicos voltados para as mulheres, principalmente para as mulheres negras de periferia, que são as guardiãs dos matas, que são mulheres que fazem a discussão ambiental direto nos seus territórios, direto nas suas favelas, sem ser algo estrangeirista. eu sou agente educadora ambiental que sai do asfalto, vai para a favela falar o que é crise ambiental e climática. Não, a gente tem uma gestora ambiental formada... Isso é um projeto criado pela tua gestão em parceria com as pessoas que moram nas favelas, nas periferias. Exato. Genial. E hoje, depois da COP, depois da discussão com o nosso governo, a gente, inclusive, está preparando um piloto de nacionalizar essa ação em conjunto com o Ministério das Mulheres, formando mulheres de norte a sul do Brasil. É algo que, na minha opinião, é a chave do debate ambiental do século XXI, que, diferente do século XX, não conseguiu entranhar na veia da realidade territorial, deixando a realidade territorial desses rincões do Brasil. E é muito desafiador a gente ter mulheres que são as guardiões naturais de seus territórios, que são as sacerdotisas, que são as mulheres que, literalmente, guerreiam por sua proteção, formularem, forjarem políticas ambientais construídas ali no chão do seu... E essas guardiãs, essas guardiãs, depois você pode me dizer quantas você já conseguiu trazer para esse projeto é também uma forma de complementar a renda? Claro, claro. Elas ganham uma bolsa, auxílio, durante todo o processo de formação, e depois elas começam, a partir da seleção do programa, passam o processo de seleção, depois da formação, elas têm acesso ao salário para atuar os seus territórios. que maravilhoso isso. Eu acho que o... Pode falar, desculpe. Não, não, pode falar. Não, mas... Um outro programa muito inspirado, e, na verdade, em continuidade ao diálogo dos guardiãs, também na chave ambiental, mas ampliando para a escala global, são os jovens negociadores pelo clima, que discutem um clima muito numa perspectiva de conectar outras periferias do sul global e do norte global também, para fazer os debates sobre as periferias, inserindo uma discussão que vai. Nós não vamos pagar a conta sozinhos, os jovens são os mais impactados pela crise climática, é muito importante falar de financiamento, é muito importante os territórios de favelas e periferia estarem nas mesas de negociação. E aí eu fiquei super feliz de ter sido a formuladora e a comunicadora entre uma periferia que até então não tinha voz e não participava dessas reflexões, levando uma delegação pela primeira vez das periferias do Rio de Janeiro para a última COP, que foi realizada lá em Dubai. Em Dubai, em dezembro. Exatamente. Então, esses projetos, Guardiãs da Floresta, Guardiãs das Matas e jovens negociadores pelo clima. A Prefeitura do Rio, por intermédio do teu trabalho, pretende transformar isso numa marca da ação brasileira na intervenção. Claro. Claro. É que maravilha. E lá na COP você dialogou com periferias de outros países. Sim. Algumas, imagino, ficaram muito impactadas positivamente com essas ideias. E, do lado de lá, você recebeu também alguma experiência que pode ser adaptada aqui para o país, para a cidade do Rio? Olha, Isaías, estou muito encantada com as soluções locais, tanto de Índia quanto dos países do sul da África. no investimento que eles têm tido no resíduo, a produção em larga escala de lixo, de resíduo urbano, principalmente, é algo que promove lixões clandestinos numa escala que hoje está sendo cada vez mais global. Eu acompanhei de perto, por exemplo, o que o Chile vem sofrendo nos lixões clandestinos no deserto do Atacama. Não só lixo têxtil, mas lixo eletrônico, isso já é uma realidade brasileira. Nós estamos importando lixo, é muito mais barato enterrar lixo, trazer lixo para cá num navio, num container, enterrar num aterro de uma periferia do Rio de Janeiro ou numa periferia do Estado de São Paulo. As grandes corporações já estão fazendo isso. E aí, quando a gente começa a refletir sobre, olha, precisamos produzir melhor, precisamos produzir produtos recicláveis, precisamos reciclar, precisamos diminuir a nossa quantidade de resíduo e precisamos pautar as cadeias produtivas, é um ecossistema que começa desde o gerador, desde as grandes empresas, desde as grandes indústrias, no produtor do iPhone, no produtor dessa capa aqui de celular e que deságua no meu território de favela, na Rocinha, que não consegue lidar com o seu resíduo-texto. Muito por conta desse meu diálogo, surge a iniciativa da Fábrica Verde aqui no Rio. A gente está construindo a primeira fábrica de economia circular do Estado do Rio de Janeiro que transforma alguns setores do nosso resíduo em novos produtos e recondiciona diversos materiais para utilização em novos produtos. Como é que a gente está evoluindo? Onde fica essa fábrica? Na vida Brasil, na vida Brasil. E ela vai ter escala? Ela vai ter produção de grande escala? Vai ter escala. A ideia é que a gente dê conta de todos os nossos complexos de favela, e aí vai ter um grau de prioridade. A gente entende o seguinte, quais são os territórios mais vulneráveis e mais sensíveis ao resíduo hoje? Então, acessar todos os territórios que têm lixão clandestino, como é que a gente garante esse ecossistema? Como é que a gente melhora a qualidade desse ecossistema territorial, garantindo a eliminação do lixão de Cidade de Deus, a eliminação dos lixões da Rocinha, que são grandes favelas aqui do Rio de Janeiro que tradicionalmente têm lixões. No segundo lugar, como a gente consegue melhorar a coleta seletiva de bairros que são grandes geradores? Então, a gente tem um dado que o maior bairro que gera resíduo eletrônico hoje é Copacabana. Então, como é que a gente totaliza, garante que 100% do lixo eletrônico de Copacabana vá para a nossa fábrica verde e a gente consiga recondicionar? Fazendo o seguinte, como é que a gente diminui a quantidade de lixo que a gente enterra? Porque é um dado importante também. O Rio de Janeiro é uma cidade que não possui aterro sanitário. A gente literalmente transporta o nosso resíduo, o nosso lixo para fora da cidade do Rio de Janeiro e em outra cidade. E a gente paga para enterrar o nosso lixo. Hoje, a gente gasta, em média, cerca de 2 bilhões por ano enterrando lixo com o nosso contrato de aterro. sem contar o transporte, a gasolina, É uma coisa assim, é um imperialismo do lixo, digamos. Uma coisa assim. Claro. Eu quero brincar de ficar vivo aqui depois dessa nossa conversa. Já falei da milícia? Depois eu quero falar disso, porque isso é muito importante. É claro. Falei aqui da nossa máfia de drogas e do extrativismo brasileiro que têm interesses territoriais também, estão aí espraiando os seus interesses econômicos e agora cheguei na máfia do lixo. É máfia do lixo mesmo, Isaías. Eu tenho aí as mesmas empresas que invadem, literalmente, diversos municípios e fazem consórcios de municípios a partir de empresas laranjas, a partir de empresas fantasmas, inviabilizam a lógica de participação do processo de tanto de catação, de coleta desse resíduo porta a porta e dos grandes geradores, dos catadores, que são solução, na verdade, para muitos dos nossos gargalos, mas são inviabilizados pelas grandes empresas de resíduos. Por que elas inviabilizam? Porque elas conseguem entrar nas grandes licitações, as licitações de resíduos para acessar o manejo de resíduos sólidos no Brasil. Tem uma série de especificidades que impedem e ingestam que médias empresas ou cooperativas entrem de forma legítima e de forma equiparada aos grandes conglomerados e, portanto, as mesmas empresas ganham e acessam as licitações e, portanto, acessam o resíduo. Eu queria falar, então, de duas coisas. De um lado, você tem projetos que já estão em implementação, como a Fábrica Verde e outros que você citou. Mesmo esses menores ou aparentemente menores, aparentemente singelos, mas de impacto grande e se crescer como guardiãs da mata, por exemplo, eu quero saber assim, aonde a cidade do Rio de Janeiro vai captar investimentos para isso? O PAC está na lista, o BNDES, o plano, o recém-lançado plano Nova Indústria e, aproveito e coloco uma segunda pergunta. Enfrentar as máfias de mais de um ramo de atividade. Como fazer isso? Quem é que vai te ajudar? Isaías, a gente tem um pouco de fé. Brincadeira. Eu acho que tem uma estratégia, que é a primeira estratégia e talvez a mais importante e é um dever de casa que eu tenho feito. Conscientização e educação ambiental é algo que não é menor. E aí eu falo da nossa mudança de hábito. A gente pode achar que é pouco, mas todo mundo sabe que jogar lixo no chão, guimba de cigarro no chão, seja por uma multa municipal, seja por um hábito costume local, é ruim. É ruim pelo comportamento, mas é também ruim do ponto de vista ambiental. Todo mundo que encontra um animal silvestre sabe que ele tem um nível de proteção e ele tem uma importância. Todo mundo que derruba uma árvore sabe que está cometendo um crime, sabe que está ferindo o nosso acordo coletivo, o nosso acordo social. Isso são os tratos de processos de anos, de massificação da pauta ambiental, de massificação do debate. E aí, quando a gente tem programas estratégicos, como as guardiãs dos matos, jovens negociadores pelo clima, a gente estabeleceu os guardiões dos mangues, porque a gente tem um problema sério aqui no Rio da praia ser sempre balneável. A gente tem um carioca que não gosta muito de mangue, porque o mangue não é agradável tomar banho no mangue, ele não é a praia. A praia de Copacabana, aquela praia que a gente imaginou, ele é uma praia da fauna e da flora, ele é um grande protetor da vida marinha, da vida silvestre, mas ele não é um ativo turístico, um ativo de lazer para a cidade, não na chave do lazer, não na chave do turismo que a gente massificou. É muito importante que a gente produza um movimento de educação ambiental, de aproximação das pessoas do mangue, de aproximação do manguezal. Eu contratei, a gente fez um contrato de educação ambiental com uma atriz que eu adoro, Tereza Saiblitz, que fez uma peça chamada Carangueja, que a gente tem levado nas escolas, que a gente tem levado nos nossos teatros de periferia, principalmente que tem manguezal, para justamente discutir a importância do caranguejo, do mangue, da fauna, da flora e, claro, dos componentes que formam esse novo ideário da função do mangue na cidade do Rio de Janeiro. Assim, a gente tem que fazer com tudo. A gente tem que fazer um processo de educação ambiental para o resíduo, a gente tem que fazer um processo de educação ambiental para a coleta seletiva. Eu sou uma mulher de favela e de periferia. Isaías, eu tenho muita dificuldade, até hoje, tá, gente? Eu vou falar aqui, vou dar um spoiler para vocês. Eu tenho dificuldade de identificar qual lixo vai para que lixeira. eu sou provocada a fazer coleta seletiva do ponto de vista individual na minha casa. Eu não ensinaram isso em casa, isso não é do meu letramento. As favelas, as periferias, elas são educadas a sobreviver, a compreender que o espaço que habitam não é importante. Então, o menor dos seus problemas vai ser o lixo. Você pega o lixo, coloca num saco plástico de uso único, joga pela encosta e alguém vai dar conta. A chuva vai levar, o rio vai levar. Essa é a educação ambiental que a gente tem. A ausência completa da nossa importância. E eu não acho menor esses processos e acho que a grande crise ambiental que a gente vive hoje, principalmente em relação ao péssimo uso dos nossos recursos hídricos, ao mau uso da nossa coleta seletiva quando existe e até da destinação do nosso lixo, falando dos lixões clandestinos em favela, eles estão muito associados à ausência de uma educação ambiental mais robusta, mais cuidadosa e específica para cada realidade, para cada território. E aí você está, você e sua equipe estão construindo parcerias com a Secretaria de Educação. Sim, exatamente. Vocês pensam em fazer excursões pelo patrimônio ambiental do Rio de Janeiro, levar as crianças de ônibus? Isso ainda existe, quando era criança tinha. Isso ainda existe, a gente fez aqui no Rio, é a primeira vez que a gente conseguiu ter a integralidade da nossa colônia de férias. Todas as nossas escolas municipais acessaram em algum momento das suas férias, custeadas pela Secretaria de Habitação e de Educação e de Meio Ambiente, acessaram uma unidade de conservação perto do seu bairro. E aí pode ser algo tolo, mas é importante falar que eu sou uma mulher que veio da Praça Seca, de um lugar, de uma favela chamada Loteamento, ou seja, nem tinha nome. E eu só fui acessar uma floresta, uma unidade de conservação, com praticamente 18 anos de idade, na minha maioridade. Não era um ativo, não era uma possibilidade você ir à floresta da Tijuca, você ir a uma unidade de conservação com equipamentos ambientais, com guia, com educação ambiental, com atividades ao ar livre. Isso é um processo de construção e que a gente precisa cada vez mais naturalizar para as nossas crianças. O que eu acho que falta? Você me perguntou e você me provocou assim. Ah, como é que o nosso governo está chegando junto aí desse momento? De onde você está tirando dinheiro? Tem um desafio. E aí eu tenho batido muito nessa tecla junto à ministra Marina Silva e ao Ministério das Cidades. E acho que o PAC pode ajudar muito nisso. Como é que a gente cria projetos estratégicos para as áreas de crise ambiental? E tem o BNDES, que está aí na cidade, está aí na capital do estado. Exatamente, exatamente. Como é que a gente cria? Programas continuados dentro do PAC para adaptação. Isaías, o meu piscinão, a minha rede de drenagem que fiz há 15 anos, já não dá conta para a minha precipitação do hoje, para a minha chuva do hoje. Eu preciso readaptar, inclusive, os meus projetos de adaptação que eu já fiz há 15 anos atrás. E eu preciso dar conta dos novos desafios, porque a chuva que acontecia de 25 e 25 anos... Eu sou arquiteto urbanista, aprendi na minha faculdade, lá nas obras, nas aulas de engenharia e de saneamento, que tinha as chuvas de 30 anos, as chuvas de 50 anos. Meu querido, a chuva de 50 anos tem um volume para o biométrico que acontece agora de 2 em 2 anos. Acabou, gente. A chuvarada que a gente idealizou, que a gente estudou lá nos livros de macro-drenagem, de saneamento da faculdade, acontecem todo ano. Eu estou em uma cidade tropical, latino-americana, encerrada entre costa e mar, que ou alaga ou desliza. Eu preciso estar com o orçamento para lidar com a crise, para lidar com o problema, para lidar com as perdas e danos que são anuais. Existe uma conta de perda e dano que é econômico-individual e que é das atividades produtivas que são impactadas pela ocorrência climática, pela chuva, pelo desastre. Então, se eu não tenho, por exemplo, algo que eu tenho provocado muito o governo, se eu não estimulo um fundo climático de perdas e danos que vá dar conta das capitais que são diretamente atingidas pela crise climática, eu não vou conseguir dar conta de adaptá-las ao longo do ano. Eu só estou dando conta da crise, eu não estou dando conta do processo de adaptação, eu vou enxugar gelo. Se eu não tiver uma obra de 300 milhões hoje para conseguir adaptar a Cari, o bairro de Acari vai alagar ano que vem na próxima chuva que virá, porque continuará chovendo. Ah, Tainá, você está sendo dramática e está sendo muito categórica nessa sua afirmação. Pessoal, nós não temos mais espaço para a negligência e o negacionismo climático. Os dados estão muito nos nossos olhos. Se antes havia, nos anos 90, no final dos anos 90, há uma dúvida sobre o que seriam as ondas de calor, se o nível do mar iria aumentar, se de fato as áreas abaixo do nível do mar iam alagar ou não, isso caiu por terra. Eu estou criando o índice Taylor Swift por conta da grande onda de calor que fez com que uma menina viesse a óbito, uma jovem viesse a óbito na grande onda de calor que nós sofremos aqui no ano passado, no final do ano passado, em novembro. E esta menina, digo para vocês, talvez tenha sido identificada muito mais pela gravidade da conjuntura, um grande evento, uma figura internacional, uma subcelebridade, os holofotes estavam virados para cá, mas eu não posso negar, Isaías, que podem ter existido outros óbitos ao longo dos últimos anos que nós não estávamos percebendo e associando ao calor. É a primeira vez, e aí, inclusive, é uma das últimas ações aqui da Secretaria, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente cria um protocolo de enfrentamento à onda de calor. tem uma onda de calor? Quais atividades eu paro? O que eu faço? A questão ambiental está migrando para uma visão não apenas como um problema, mas como um ativo. Existe hoje a perspectiva de que cuidar do meio ambiente possa ser um bom investimento. Isso faz sentido? Isso pode ajudar o Rio de Janeiro nesse momento? Porque o Rio de Janeiro passa hoje por um momento de queda na sua arrecadação, o PIB vem encolhendo. A reconstrução do Rio de Janeiro não pode ser uma grande oportunidade para reaquecer a economia, transformar a cidade? Os empresários estão de olho nisso? Acho que sim, mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma grande contradição. E aí, é algo que é muito difícil para quem talvez não esteja tão atento ao debate político mais amplo. Pensar no desenvolvimento sustentável é automaticamente algo super interessante do ponto de vista econômico. Você diminui a pobreza, portanto, você aumenta o consumo, portanto, você atrai mais riqueza, mais investimentos, se você retroalimenta setores econômicos que até então estavam ou inexistentes ou adormecidos. Mas, mas, a gente está falando do capitalismo. Eu tenho o orgulho enorme de conviver no mesmo tempo, o espaço que a nossa deputada federal, Benedita da Silva. E Benedita tem uma expressão que eu amo. Olha, o capitalismo não está de brincadeira, porque ela é uma deputada evangélica e que compreende muito bem essas facetas, às vezes sombrias, desse tal capitalismo. O tal do capitalismo não necessariamente está interessado no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento sustentável de uma cidade, de um Estado como o Rio de Janeiro, que é periferia global, onde as sedes das grandes empresas, de quem realmente importa, não estão aqui. Ou seja, as elites econômicas, as elites produtivas, o grande capital financeiro, o capital produtivo, a riqueza não está nessa periferia global. Então, a que importa a qualidade ambiental já que eu não estou lá? Então, nós somos na lógica global, acabamos sendo mais uma cidade de descarte onde eu levo o pior produto, o produto mais poluente de 1,99, aquele produto poluente das massas, do lupesinato, daqueles expropriados, dos vulneráveis, do precariado, eu mando para lá. Aquele celular com o maior número de nióbio possível, com péssima qualidade, com... E o capital nacional? Não tem vencedor brasileiro? Por isso que eu elegi o Lula e por isso que ele lançou o pacote da nova indústria, porque eu preciso, e aí eu estou muito casada, fechada com o lulismo nesse debate... Com o lulismo e com... Você está elogiando um projeto do ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente. Não é? O Geraldo é essa coisa, esse chuchu maravilhoso. Brincadeiras à parte, inclusive o Geraldo no PSB agora, eu lembro muito de um outro quadro do PSB chamado Alessandro Moron, que já foi candidato majoritário, prefeito aqui no Rio, e tinham... A mídia, os jornalistas chamavam ele de Alessandro Melancia, verde por fora, pauta ambiental por fora, mas vermelhinho por dentro. A mesma coisa o Geraldo Alckmin nesse momento, porque no final das contas, o que ele quer? Ele quer uma indústria nacional, ele quer o desenvolvimentismo clássico do presidente Lula, associado a uma pauta de transição ecológica, de transição energética do século XXI. Essa mistura, esse match entre Alckmin, entre o capital produtivo, que na minha opinião precisa ser reconstruído totalmente nesse ecossistema de Brasil. Hoje a gente tem mais dona da van, hoje a gente tem mais capital rentista do que capital produtivo. Os capitalistas produtivos, aqueles que querem produzir, ter classe trabalhadora e querem avançar, eu quero ser milionário, mas eu também quero dividir patrimônio e recurso, esses são raríssimos e quase inexistentes. É preciso que tenha intervenção do Estado para promover esse tipo de capital. Por isso, esse pacote dessa nova leva de indústrias brasileiras ambientalmente e socialmente referenciadas é fundamental. No outro sentido, a coisa não vai sozinha, né? E aí entra o BNDES com o subsídio, com o aporte, com o investimento, tanto na infraestrutura e logística, porque, veja, eu quero sim ter a sede de uma grande fabricante de caneta ou de lápis na minha região metropolitana, ou até mesmo no Rio de Janeiro, que não use a mesma quantidade de água e que não use a mesma quantidade de poluente que a Faber-Castell, que é uma grande multinacional extremamente poluidora. Mas, para ela conseguir ter esse passe industrial que não polui e que se adequa à infraestrutura local, eu preciso que este bairro que vai receber essa indústria brasileira ambientalmente referenciada acesse um bairro com infraestrutura, que acesse um pátio de logística com infraestrutura limpa, que tenha esse alinhamento básico garantido nesse bairro. E aí, desenvolvimento das cidades, a agenda do Ministério das Cidades com a agenda da indústria, com a agenda econômica do vice-presidente Alckmin, precisam andar muito casados, que talvez seja algo que a gente não conseguiu fazer nem no Lula 1 e 2 e nem no Dilma 1 e 2. É muito importante que a gente tenha agenda urbana, que a gente tenha agenda ambiental associada à agenda de desenvolvimento do país. O Ministério das Cidades, inclusive, tem uma Secretaria Nacional de Periferias. Espero que tenha muito sucesso na sua missão, na sua tarefa, mas o objetivo declarado é poder ouvir as periferias para construir projetos sem correr em erros anteriores em relação a PAC e outros projetos. Olha só, Tainá, eu queria repetir a pergunta sobre segurança, porque existem máfias e, infelizmente, Ainda bem que o homem ficar abridado, não é, Isaías? É. É muito difícil brincar com você, mas é muito difícil. Pensar no Rio de Janeiro sem pensar nessa questão. Claro. E a Secretaria de Segurança tem te apoiado, há um projeto consistente, porque você está trabalhando com uma pauta que é transversal, você precisa da parceria de todas as demais secretarias, não é? Como é que está funcionando essa combinação aí na administração? Claro. Falar que a gente tem uma parceria multistitucional que pega o Ministério Público, que pega as áreas de inteligência da Polícia Civil e Militar, é algo muito sensível aqui no Rio de Janeiro. Nós tivemos a preocupação de ter um coronel liberado para dar conta da nossa Patrulha Ambiental e da nossa Defesa Ambiental, porque, fundamentalmente, lidar com Defesa Ambiental no Rio é dialogar diariamente com os territórios de milícia, com os territórios de tráfego. Não tem muito jeito de a gente não fazer esse tipo de debate, esse tipo de enfrentamento. Paralelo a isso, o governo federal, na figura do nosso então secretário Capelli, do ministro Flávio Dino, estabeleceram uma cooperação com a Prefeitura do Rio como um todo, não só juntando a Secretaria de Meio Ambiente, mas outras secretarias, a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, para a gente estabelecer uma inteligência comum, principalmente focando no monitoramento da expansão urbana, da atuação das milícias e do tráfico. E aí te digo de cara, talvez as pessoas não tenham a compreensão, porque tem uma memória grande do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, dos grandes traficantes, das tentativas de desconstrução do tráfico dos anos 90, começo dos anos 2000, das UPPs, que até recentemente figuravam as maiores atenções nas páginas policiais e na grande mídia. Hoje isso mudou muito, nós temos praticamente 70% dos nossos territórios ocupados por milícia e apenas 30% dos nossos territórios ocupados por tráfico. Isso é uma área, isso é uma inversão muito significativa do tipo de controle que a gente tem. E a milícia, Isaías, estabelece uma dinâmica, falei um pouco sobre isso no começo da nossa conversa e vou retomar. Ela estabelece uma dinâmica de venda também do território. A venda do lote, a venda do apartamento, da casa terminada, é parte fundamental da renda geral desde a operação da milícia. Se antes eram serviços de bairro, a home house, o gato net, alguns comércios de bebida, depósito de gás, isso virou menor frente à escala que se consegue alcançar vendendo um apartamento de 200, de 400 mil reais, que é o valor que a gente já encontrou em áreas ocupadas por milícia. É, e é uma estratégia de ocupação de território também. Eles vão expandir. É claro, eu crio novos territórios de atuação, não só de atuação de presença, mas também de controle. Se eu crio novos bairros, eu crio novas prefeituras da milícia, novos acordos da milícia, onde esses territórios ganham força. O prefeito Eduardo Paes tem sido muito taxativo, muito contundente nessa atuação, ele vira e mexe no Twitter, fala dos nossos problemas crônicos aqui, mas, na minha opinião, esse é um dos problemas, um dos gargalos mais difíceis aqui do Rio. Eu posicionaria a milícia, em segundo lugar, eu posicionaria a crise climática, em terceiro lugar, eu posicionaria a dificuldade de geração de emprego e renda e a dificuldade de desenvolvimento econômico do Rio. Mas, assim, para resumir, até porque a gente já estamos caminhando para o final, mas você acredita que as medidas que estão sendo construídas a partir dos acordos com o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, eles caminham num bom rumo, você é otimista com a superação desses problemas, desse entrave, especialmente esse da depredação ambiental que virou um novo segmento de mercado para as milícias? não no curto prazo. Em se tratando de Rio de Janeiro, eu vejo, claro, uma necessidade cada vez maior de uma incidência do governo federal, eu não sou favorável a uma intervenção federal, mas eu gostaria muito de um posto avançado da inteligência no Rio de Janeiro, eu acho que a Polícia Federal do Rio de Janeiro precisa lidar mais diretamente, mais frontalmente com a milícia, porque tem relações com o parlamento, tem relações com a política de modo geral, nós vimos o que aconteceu, o que está acontecendo com a BIM, um vereador, inclusive meu amigo de bancada, Carlos Bolsonaro, estava com um computador da BIM dentro de casa, não é em qualquer cidade, não é em qualquer lugar, Maria L. Franco foi assassinada, executada dentro dessa loja, dentro desse sistema, o que eu estou querendo dizer para você é que o Rio de Janeiro precisa de um olhar atento do governo federal, mas também quero dizer aqui, e não vou me furtar em fazer a discussão muito clara, eu não sou figura, consenso no PT quando eu afirmo isso, mas eu avalio que o rumo político que o Estado do Rio de Janeiro tomou não se desconstruiu e não está diferente do que o Cláudio Castro em placa, o atual governador aqui do Estado do Rio de Janeiro, o Cláudio hoje acabou sendo a síntese acumulada dos nossos problemas políticos passando pelo cabralismo, passando pelos pisciani, passando por toda a tragédia da conjuntura política dos últimos 20 anos do Rio de Janeiro, e nesse sentido eu desacredito em algum arranjo, algum enfrentamento de fato da nossa polícia local do Estado do Rio de Janeiro a uma prática que o governador atua, consolida, tira foto, é amigo, tem relação, eventualmente, inclusive, é parceiro com o irmão. O que eu acredito? é fundamental nós construirmos uma massa política no 2026 que retire esse espectro político que está no poder hoje e aí a gente volte a ter uma corrigidoria com uma maior incidência na corporação, que a gente consiga exonerar e fazer uma limpa do ponto de vista institucional nos principais cabeças da corporação da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Existe um problema aqui, existe uma corrupção aqui, existe uma deterioração do Estado, da máquina pública e desses aparatos policiais no Estado do Rio de Janeiro, que é diferente da relação que a Polícia de São Paulo tem com o PCC, que é diferente da relação que a Polícia do Norte do Brasil tem com as milícias extrativistas. O Rio de Janeiro confundiu a tal ponto a sua política e o crime que, na minha opinião, hoje é tudo a mesma coisa. Então, acho que se a gente não der uma varrida aí nesse cenário político, a gente continua nesse ciclo vicioso de não ter para onde correr quando o assunto é milícia, quando o assunto é crime organizado aqui. Você falava há pouco da fé, meio que em tom de brincadeira, mas ela é importante na política e me parece que você tem uma perspectiva otimista para o médio prazo. Você acha que em 2026 pode começar um processo de mudança significativo. Eu acho isso incrível. o Tainá, a gente está caminhando para o final. Eu tenho certeza que uma porção de coisas que poderiam ser ditas não foram. Eu acho que você tem um futuro brilhante pela frente. eu torço muito pelo Brasil, torço muito pelo Rio de Janeiro e agora torço por você também. Espero que esses projetos se consolidem e que o Rio de Janeiro permaneça aí no noticiário, mas com uns exemplos assim na área ambiental e clima para impressionar o mundo. você quer concluir? Você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero fazer o quê? Quero fazer um chamado aqui, uma convocação que a gente continue acompanhando o Reconexão Periferias, que, na minha opinião, foi uma das iniciativas mais potentes do nosso campo, mais potentes dos nossos setores do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, reúne uma série de figuras que estão na perspectiva de refletir à esquerda, de discutir os processos de Brasis, dos diversos Brasis que a gente tem, mas tem uma meta, um desafio muito claro de transformar sociedade, de pensar uma outra sociedade cada vez mais comum, mais diversa e mais justa. Então, de cara, agradeço aos nossos acadêmicos, mas aqueles que negam o dogmatismo da universidade que constrói no chão das nossas realidades, dos nossos saberes, dos nossos fazeres e esses futuros possíveis. Eu sou, talvez, romântica, mas confio muito concretamente na possibilidade de a gente construir um outro Brasil, um outro futuro. Que bom! Voltamos a nos falar em breve para a gente ir acompanhando essas mudanças que estão sendo desenhadas e já estão em curso aí no Rio. prazer imenso falar contigo e nos vemos novamente em breve, tá bom? Em breve, axé! Obrigada, Isaías, obrigada, Reconexão!